A implementação de PrEP abre para a gente a oportunidade de discutir mais abertamente as questões relacionadas à prevenção com os nossos clientes. Então eu vejo como a oportunidade de integrar prevenção e tratamento a partir da testagem. Então a gente vai ter o que oferecer para cada pessoa que busca um teste, por exemplo. Se a pessoa é positiva, vamos oferecer o tratamento imediato, precoce. Se a pessoa é negativa e tem os critérios de vulnerabilidade, de risco, podemos oferecer um leque de opções, incluindo também a PrEP. E se a pessoa tiver tido uma exposição recente, vamos oferecer a PrEP. Então eu acho que completa o leque de opções para prevenção e tratamento, que eu acho que assim nós estamos buscando realmente uma atenção integral. Então PrEP, a implementação de PrEP é a oportunidade de uma atenção integral à pessoa.